Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, Seraphim Games, trazendo aqui o trailer do novo Horizons Zero Dawn. Bora ver, sem enrolações. Exclusivo da Playstation, né? Vai vir para a Playstation 5. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume para vocês ouvirem com perfeição, qualidade gráfica. Top, hein? Mas o sonho é para o futuro, aí. Brasileiro vai ficar no Playstation 4 por um bom tempo ainda, claro, né? Os grandes cidades voltaram para graves. Em seu lugar, veio uma nova vida. Tá bonito, hein? Lembrando, galera, se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas por algum motivo, já se inscreve aí, já ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, tá? Preciso parar isso. Ou vai ficar pior e pior. Isso que é uma... Isso que é uma... Só mostrando, só o jogo. Claro que quando você lança, você vê o gráfico realmente como ele é, mas só aí já tá... Tá muito top. Pra quem finalizou o Horizons Zero Dawn normal, vê praticamente aí o que que acontece após aquele final, né? E você? Gostou da transmissão aí? Playstation 5 anunciado. Esse trailer aqui, esse jogo foi o que mais me animou. Os outros nem tanto. Teve o Spider-Man também, mas o Coragem de Mildão foi um dos melhores da transmissão de hoje, né? Bom dia 11 de junho. Esta missão está minha e não só. Se eu falter, se eu falso, não haverá ninguém que resta para parar o que está acontecendo. Estão dominando os joelhos. O bicho dominando, tadinho. Eu não sei se matou ali, na verdade, o que ele está fazendo. Enorme, hein? Provavelmente o mapa vai ser enorme. Horizon Forbidden West. Beleza, galera? Deixa aquele like aí. Já se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Comenta aí o que você achou. Foi! Para finalizar aí, olha o tamanho do bicho. Guerrila. Valeu! Isn't it tão bom? indo pela boachangeão! Eu vou passar toda né. Eu vou passar você lá tudo. Para finalizar... É bom. É bom.